Diário Saúde. Oferecimento. Clínica Dermatológica Doutora Renata Furlaneto. Bom, com o verão aí, o sol tão quente dessa forma, com a destruição da camada de ozônio que a gente tem tido nos últimos anos, eu acho que é um assunto super importante que a gente vai estar conversando hoje, que é sobre o câncer de pele. Por quê? Às vezes a gente pensa tanto assim, na beleza, na vaidade, né? E assim, aquela pintinha mais feia só vem a incomodar quando ela tá exposta, né? Então, Renata, depois que eu vi essa pintinha aqui no meu rosto, eu nem ligava não, mas ela começou a sangrar, ficou diferente. E isso, geralmente, é o que faz o paciente estar procurando o dermatologista. Hoje, essa conversa que a gente tá tendo aqui é uma conversa um pouco mais séria. Por quê? O que eu tenho em mente é que todo paciente deve estar fazendo sua avaliação, pelo menos anual, com o dermatologista, gente. Não vamos esperar o quadro se agravar pra estar procurando o médico. Então, se você tinha uma pinta, Renata, eu tinha uma pintinha desde que eu nasci, ela era marronzinha direitinho, mas ela começou a ficar estranha, ela começou a ficar irregular, as cores foram mudando, ela tem mais de dois tipos de cores. Quando eu tomo banho, eu passo a toalha, ela sangra. Isso tudo são aspectos pra você tá se preocupando e tá procurando o seu médico. Uma outra coisa que a gente tem que tá falando, que é super importante, é prevenção. A maior parte dos raios UV que a gente toma é até os 20 anos de idade. Então, o que que acontece? Você tem que tá protegendo o seu bebezinho desde já. Não é esperar depois... Ah, Renata, eu fui pra praia, tomei sol, fiquei vermelhão, depois eu passei o hidratante e ficou tudo bem. Não ficou. Porque aquele sol, aquele dano solar, aquela radiação que você pegou ali, que te proporcionou, tá gravada dentro do seu corpo e, posteriormente, pode vir a desencadear um câncer de pele. O câncer de pele mais grave, que é dito melanoma, é dado principalmente pela exposição solar na primeira infância. Então, é quando você leva o seu bebezinho pra praia e esquece de passar filtro solar nele. Então, gente, todas essas dicas, tudo isso que eu tô conversando agora, é pra você, né, ligar aquela luzinha e pensar. O verão tá aí, eu tô indo pra praia, eu adoro praia, eu adoro piscina. As pessoas, às vezes, perguntam assim, Renata, mas você não toma nem um solzinho nunca? Tomo, gente, mas nos horários certos, né, de 7 às 9 da manhã e após as 16 horas da tarde. Por quê? É um sol mais brando, é o sol que não vai tá causando malefício pra sua pele. Fora isso, a gente tem os filtros solares com fatores de proteção alto. É importante a gente tá falando que o paciente deve observar o veículo do filtro. O que que é isso, Renata? Se é filtro em gel, se é filtro em creme, se é gel creme, pra não tá ocasionando nenhum tipo de alergia ou nenhuma doença secundária. E temos também as roupas com proteção solar, já tem boné, já tem camisa. Então fica aí a minha dica de hoje pra você, previna-se contra o câncer de pele com todos os artifícios que estão aí ao nosso alcance hoje em dia. Clínica Dermatológica Doutora Renata Furlaneto, Rua Padre Tintório 21, ao lado da Praça Matriz de Santa Tereza. Marque seu tratamento, 2643-1942. Legenda Adriana Zanotto